Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz no site chinês, o AliExpress, eu acho que ele é chinês, são comprinhas para casa nova, que para quem ainda não viu o primeiro vídeo aqui do canal, nós explicamos que na metade desse ano a gente vai receber a nossa casa. Então a gente está fazendo algumas comprinhas e hoje eu vou mostrar para vocês o que já chegou aqui do AliExpress. E fica até o final do vídeo, porque no final eu vou explicar como a gente fugir do frete e também como pagar menos em umas taxinhas que a gente tem que pagar, tá? Então se você quer saber, quer conferir essas comprinhas que a gente fez, fica aí. Então assim, gente, as comprinhas que eu vou mostrar, tá? Não são compras super úteis para casa nova, tá? São coisas que eu achei mais fofinhas, coisas que eu não encontro aqui nas lojas da minha cidade. Então eu vou começar mostrando para vocês essas forminhas de cupcake, cupcake, de bolinho, né? De silicone. Vem 12 forminhas, tá? Vieram vermelhas, laranjas, verde, amarela, azul forte, uma azul clara e uma roxa. Então vieram 12 forminhas de cupcake de silicone, eu paguei R$9,41. Eu não sei se foi um valor barato, talvez se procurasse melhor em algumas lojas eu poderia achar com preço melhor, né? Mas eu gostei e achei que valeu a pena. Outra coisa muito fofa, que eu adorei quando eu vi no site, que eu tinha que pegar, é esse potinho de corujinha. Deixa eu abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. É uma corujinha e quando a gente abre, mostra a asinha dela. Dentro do potinho ele tem essas divisórias e vem com um garfinho e uma colherinha. Parece meio de bebê, assim, mas eu achei muito fofo e eu acho que dá para guardar até frios, né? A gente só tira o garfinho, a colherinha e eu posso usar para guardar alguma coisinha. Achei muito fofo. Muito lindo. Ah, este daqui foi R$10,97. Outra coisa bem legal e bastante diferente, que eu ainda não tinha visto, é este coisinha de colocar cabide. Ele... Ah, ele ajuda nos espaços, né? Porque tu pode ir colocando vários cabides em um só. Vai ficar só este aqui pendurado e depois só encaixando os outros cabides nesses buraquinhos, né? Então, ele vai poupar espaço. Este daqui foi R$5,76. Comprei esta garrafinha de água também, achei ela muito linda. E eu achei que ela foi baratinha até, foi R$7,63. Achei ela bonita, ela é meio transparente, assim, o azul transparente, né? Daí tem a tampinha. Com este coisinha aqui, se tu quiser segurar, né? Achei ela bem bonitinha. Este daqui, confesso que eu não sei se ele vai ter muita utilidade, mas eu vejo bastante, já vi bastante e eu tô louca para testar, né? É aquelas forminhas de fazer pastel. Ó, daí coloca aqui a massa do pastel, né? A pastelina, coloca o recheio. Daí diz que quando tu fechar, vai ficar um pastel direitinho, né? Mas eu vou testar e eu falo para vocês se realmente funciona. Este daqui foi R$2,51. Super baratinho. Outra coisa super legal foi essa tampa, digamos assim, para potes que não tenham tampa ou alguma coisa que esteja em uma caneca que tu quer guardar na geladeira, né? E não gosta de deixar sem a tampa. Então, é como se fosse uma tampa, acho que é de silicone também, não sei. E ela se adequa a qualquer tipo de pote, qualquer tipo de boca, né? É só tu segurar ela, puxar bem e colocar, que quando tu largar ela vai fechar direitinho o potinho, né? A caneca, o copo, o que tu quiser fechar que não tenha tampa. Então, eu achei isso bem legal, porque eu não sei o que acontece, que os potes vivem sumindo as tampas, né? Então, eu acho que isso vai ser super útil. Ah, este daqui foi R$5,13. Comprei também essa vassourinha aqui, que eu acho que a gente utiliza para passar manteiga, óleo em alguma coisa que for fazer, ou até mesmo numa forma, né? Eu acho que ela é de silicone também, ela tem essas coisinhas aqui. Essa daqui eu não pude escolher a cor, minha cor sortida, mas eu gostei bastante dessa cor azul aqui. Essa daqui foi R$5,84. Eu achei que não valeu a pena pela qualidade dela, não achei que seja de uma qualidade muito boa, não. Daí eu achei que ficou meio carinho, né? Outra coisa que eu também não pude escolher a cor é essa espátula aqui, que também é de silicone, e ela acabou vindo verde. Confesso que eu não gostei muito da cor, mas tudo bem. E ela custou R$6,16, mas até que é bonitinha, né? Comprei também este ursinho, essa forminha de ursinho, que eu achei ela super fofa. Dá para fazer sanduichinho, cortar os pãozinhos no formato de ursinho. Achei muito legal e super fofa. Foi R$3,78. Outra coisa que eu estava louca atrás, procurando por todos os vendedores lá do AliExpress, eram essas forminhas de Mickey e Minnie. Ela tem vários tamanhos, né? Bem essa maior aqui. Daí tem vários outros tamanhos, ó. Até a menorzinha. Daí essas eu achei legal para fazer também... Pode fazer várias coisas, né? Dá para fazer um ovo no formato da cabecinha do Mickey. Dá para fazer... Cortar o pãozinho também, da mesma forma que a gente pode cortar com essa daqui do ursinho. Dá para fazer biscoitinhos, dá para fazer várias coisas. Eu achei super fofo. Eu estava muito atrás disso aqui. Vieram, então, cinco forminhas de tamanhos diferentes. E foi R$9,34 todas elas. Outra coisa que eu adorei, que quando eu vi no site eu tinha que pegar, era essa baleinha que ela vem com esses palitinhos. Eu acho que é para pegar petisco, queijinho, batata frita, qualquer coisa que tu queira pegar. Daí ela vem com vários destes daqui, para várias pessoas usar. Daí tu só finca ali, né? Espeta onde o que tu quer pegar e pega. E vem vários. Então, eu achei super legal, super linda e adorei. Essa daqui foi R$4,97. Achei super baratinha. Achei que valeu muito a pena. E ela é super linda, até mesmo para decorar. Gente, teve duas comprinhas que me decepcionaram, mas foi por culpa minha mesmo que não prestei atenção. Primeiro foi esse reloginho, que quando eu olhei no anúncio, eu pensei que ele fosse o relógio maior. Só que eu não olhei, né? Eu devia ter ido lá na descrição do produto e ter visto o tamanho certinho. E não olhei. Então, ele chegou assim, ele é bem pequenininho mesmo. Ele custou R$7,23. Então, eu achei que não valeu a pena pelo preço. Mas, tudo bem, né? A gente vai usar como decoração mesmo. Outra coisa que eu não prestei atenção também. Na verdade, eu não sei de onde eu tirei que essa forminha de bolo era um kitzinho com duas. Não sei o que eu vi lá no anúncio. Que eu vi que dizia que vinha com duas peças por R$3,02. Só que não. Veio só uma mesmo. Depois eu fui conferir lá no anúncio e era uma peça mesmo. Não sei de onde que eu tirei que ia vir duas, tá? Mas, é só uma mesmo. Uma comprinha que eu amei, achei lindo e super útil é essa forminha de gelo de coraçãozinhos. Ela é de silicone também. Eu ainda não usei, né? Porque eu vou usar tudo isso na casa nova. Mas, eu imagino que a gente coloque água aqui e na hora de desenformar é só empurrar esse silicone, né? Então, é super linda. Eu adorei. E foi R$6,08. Achei que valeu super a pena. Ah, gente. Aquela forminha de fazer pastel, a gente comprou duas, tá? Vieram duas daí. Cada uma foi aquele preço que eu falei de R$2,51. E, por último, a gente tem esse funilzinho dobrável, que dá pra guardar em qualquer lugar. E ele é rosa, é muito fofo. Eu achei ele bem bonitinho e achei super útil. Então, dá pra deixar em qualquer cantinho ali. Ele fica dobradinho, não ocupa espaço. E se precisar usar, é só abrir ele. Achei bem legal. E esse daqui foi R$2,07. Então, eu achei bem baratinho e achei que super compensou. Vou ver se eu acho os links desses produtos e eu vou deixar aqui no bloco de informações, tá? Esses produtos eu comprei de dois vendedores diferentes, tá? Então, a metade é de um e a metade é de outro. Eu vou ver se eu consigo deixar pra vocês aqui embaixo, daí tudo explicadinho, de quais vendedores que eu comprei. Mas eu tô sempre mostrando lá no Instagram. Então, se tu tem Instagram, nos segue lá, que é Morando Junto Oficial. Lá a gente posta tudo referente à nossa casinha também, as compras que a gente vai fazendo. Tanto dessas comprinhas mais simples, assim, quanto os móveis que a gente já tá comprando. Tudo a gente compartilha lá, tá? Segue lá pra acompanhar tudo certinho com a gente, tá? Então, assim, gente, eu vou explicar pra vocês sobre a taxa dos 15 reais e sobre o frete do AliExpress como funciona, tá? Frete do AliExpress por produto. Então, cada produto tem um valor de frete diferente. Eu acho que seja por causa do peso do produto, não tenho certeza. Mas se tu entrar lá no site do AliExpress e olhar lá os produtos, cada produto vai ter um valor de frete diferente, tá? Então, em relação ao frete, qual é a dica que eu dou? Escolham produtos que tenham frete grátis, tá? Então, em relação ao frete, tu pode filtrar ali por produtos que tenham frete grátis. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Filtrem os produtos do site por frete grátis. Daí, em relação à taxa dos 15 reais, tá? Essa taxa de 15 reais, ela é a cobrança do despacho postal. É uma taxa que ela é cobrada por pacote. Então, se tu comprasse 5 produtos do AliExpress de 5 vendedores diferentes, iriam vir 5 pacotes separados. E tu ia ter que pagar 15 reais de taxa sobre cada pacote. O que é que eu fiz? Eu, primeiro, comecei a pesquisar. Eu ia comprar tudo de um vendedor só. Então, eu fui lá, pesquisei. O vendedor que vendia coisa pra casa, coisas legais, fofinhas pra casa. E fui olhar os produtos dele. Filtrei pelo frete grátis. E daí, fui separando o que eu queria. Só que eu acabei gostando de um produto de outro vendedor também. Então, eu acabei... Esses produtos, eu acabei comprando de dois vendedores diferentes. Mas, ainda assim, compensou. Porque vieram dois pacotes. Então, eu teria que pagar apenas duas taxas de 15 reais. E não paguei frete. Porque todos esses produtos, eu filtrei pelo frete grátis. Então, o frete eu já me livrei. E a taxa de 15 reais, eu consegui pagar só duas taxas. Eu teria que pagar duas taxas. Já vou explicar pra vocês por que eu teria que pagar duas taxas. Então, eu teria que pagar só duas taxas de 15 reais em todos esses produtos. Se eu tivesse comprado de vendedores diferentes, cada produto ia vir num pacote diferente. Eu ia ter que pagar a taxa de 15 reais por pacote. Então, eu achei que não ia compensar. Dessa forma que eu fiz, super compensou. E é as dicas que eu passo pra vocês, né? Filtrem os produtos por frete grátis. Escolha os produtos do mesmo vendedor, de dois vendedores, de quantos vendedores vocês estiverem dispostos a pagar, né? E por que que eu disse que eu deveria pagar essas taxas, essas duas taxas de 15 reais? Então, eu já sabia que pra cada pacote, né? Eu teria que pagar uma taxa de 15 reais pra eles liberarem meu pacote. Por isso que eu fiz compra em dois vendedores diferentes só. Então, eu tava esperando eu receber a mensagem dos correios quando eu tivesse que fazer esse pagamento do boleto dos 15 reais. E eu recebi. Chegou um dia lá que eu recebi a mensagem do telefone e falava que eu tinha que entrar no site dos correios, gerar um boleto e fazer o pagamento. Daí, a encomenda, ela tava parada lá nos correios de Curitiba. Quando eu fizesse o pagamento e compensasse, eles iam liberar a encomenda pra vir pra cá. Então, eu fui lá, paguei a taxinha dos 15 reais, né? Eu sabia que eu tinha comprado de dois vendedores diferentes. Então, eu já tava esperando que eu ia receber duas mensagens, né? Pra eu fazer o pagamento dos 15 reais. Recebi essa mensagem, paguei, eles liberaram meu pacote, né? Pra vir pra cá. Chegou o pacote, tudo certinho. Só que, uma semana depois, já chegou o outro pacote também, do outro vendedor. E eu não recebi essa mensagem de pagar os 15 reais. Então, eu não sei como eles fazem, né? Como é feita essa cobrança dos 15 reais. Eu pesquisei, eu vi que ela é obrigatória em todos os pacotes. Mas, não precisei pagar, não sei porque não veio essa cobrança pra mim. Então, no final, eu acabei pagando só uma taxa de 15 reais e meus dois pacotes chegaram certinho. Mas, enfim. Essa é a dica que eu dou pra vocês, né? Pra não precisar pagar um frete por produto, vocês filtrem os produtos com frete grátis. E, pra não precisar pagar essa taxa de 15 reais por pacote de vendedores diferentes, vocês escolham os produtos que sejam do mesmo vendedor. Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. Super funcionou aqui pra mim. Então, como vocês viram, eu não sou nenhuma experte nesse assunto de importação, de compras internacionais, nem nada assim. Eu apenas tô passando pra vocês o que deu certo pra mim e a minha experiência, tá? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aqui comigo essas comprinhas que a gente fez. Eu quero muito saber o que vocês acharam, o que vocês acharam que valeu a pena, o que não valeu a pena. Então, me conta aqui nos comentários. E também quero saber a experiência que vocês já tiveram, se vocês já compraram da China, como foi. E, antes de finalizar o vídeo, eu quero muito agradecer. Faz uma semana que eu postei o primeiro vídeo aqui do canal e a gente já tá com quase 100 inscritos no canal. Quero agradecer, então, muito obrigada a todo mundo que tá se inscrevendo. Muito obrigado a essa interação. Vocês tão comentando, eu tô adorando ler os comentários de vocês. Então, deixem mais comentário aqui pra que a gente possa conversar mais. Curtam o vídeo, deixem aquele like que também ajuda bastante. E eu gosto de saber se vocês tão gostando dos vídeos, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.